Fala galera, trazendo hoje novamente Tibia ME. Então é isso, já deixa o like e se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Eu tenho que eliminar aqui 10 sapos, até o momento eu eliminei dois só. Então vamos lá. Isso aqui vai ser o terceiro sapinho aí que eu vou estar arrebentando. Terceiro sapão. Ela drogou um cajado. Acho que não é para a minha classe aí não. Mais um sapo, isso aqui acho que vai ser o quarto. Como que eu faço para olhar meu inventário aqui mesmo? Tá, então acho que eu posso passar armadura aqui. Só tenho que saber como que eu vou fazer isso. Light Armor. Eu não equipei não, eu drogpei só. O cara me deu KS. Enquanto eu tento descobrir como que eu vou fazer armadura. Ah tá. É, eu não consigo. Não sei como que eu vou fazer armadura aqui não, velho. Na moral. Caramba, velho. Será que não dá? Estou falando que o meu atributo de defesa é muito baixo. Então não entendi não. Bom, acho que já foram quatro sapos. Quatro sapos aqui eu arrebentei. Esse aqui vai ser o quinto sapinho. DG de sapo aí do T.B.M.E. Isso aqui é um negócio para iniciante. Eu sou iniciante no game. Dá para pegar esse papel aqui. O que é isso aqui, velho? Tem que falar com o Bannon lá no porto. Na taverna do porto. Tem outro sapo aqui. O quinto sapo. Tem vários na verdade. Tá muito fácil. Não, eu tô apanhando bem. Dá uma olhada aqui. Se tem alguma coisa que eu possa melhorar aqui. Acho que não, né? Só que naquele jogo que você distribui ponto, não. Você só pode upar para ficar mais forte. T.B.M.E. 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 Estou morrendo agora, acho que vou morrer. Será que eu consigo correr daqui? Se fosse fácil usar as coisas aqui, usei a poção. Só tinha uma. Usando aqui uma habilidade para eliminar ele mais rápido. Olha, dropou uma clava. Isso aqui tem quanto de dano? Dezesseis, isso aqui tem. Doze. Será que eu acabei a quest de eliminar os sapos? Character Info. Quest Log. Quest Log, libera. Jumeus Frogs. Não, eliminei oito. Bom, então é isso. Esse foi o meu episódio de Tibeme. Um jogo de Tibeme para celular. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.